Bom, Rui Santos, soltou um aviãozinho, ó, dia 6 de dezembro de 2014. Vamos soltar aqui o treinador. Agora só vai, quer voltar? Ainda bem que só vai. Olha que legal! Tá indo, tchau! Já viu que ele vai e manso, entendeu? Tá vendo? Aqui ele puxa bem. Tá indo, tchau! 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 Uma pedra no caminho Fez um filme Tá funcionando ainda? Tá funcionando ainda? Agora a aterrissagem Vamos ver Oh! Tá enteira?